Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom gente, hoje eu vim com um vídeo muito assim, animador pra mim e eu acredito que pra vocês também vai acabar sendo animador porque assim, quem assistiu o meu vídeo de metas viu que uma das minhas metas é ser mais organizada em 2016 sim gente, eu preciso muito, 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 muito de organização eu acredito que mais da metade das minhas metas dependem dessa organização, sabe? organização de modo geral então, pra isso, eu pesquisei bastante o método que iria me ajudar nessa questão de organização e aí, uma coisa que eu nunca tive na minha vida foi a agenda e eu fui atrás disso, eu pesquisei bastante sobre isso e eu descobri uma outra coisa que é um pouco mais além de uma agenda que se chama Planner e gente, o que que é Planner? olha, um Planner, ele é como se fosse uma agenda só que é uma forma, é como se você personalizasse essa agenda, entende? ela tem um, o Planner, ele é um pouco mais fácil de você manusear você consegue ver toda a sua semana em apenas uma página não precisa você ter uma página pra cada dia e ele também, além disso, ele funciona como uma terapia por que como uma terapia? porque o Planner original, geralmente, ele tem espaço ali pra você colocar vários adesivos deixar ele com a sua cara, enfim só que como é a primeira vez que eu tô testando esse tipo de método eu não quis me arriscar em comprar um Planner porque, sim, gente, o Planner, ele é muito caro infelizmente eu pesquisei, assim, o mais barato que eu achei foi 80 reais mesmo assim, ele não é um Planner, assim, muito assim, que tem muita coisa, sabe? ele é pequeno e tudo mais e os que mais me chamaram atenção era de 200 reais para cima aí eu falei, não dá, gente pelo menos agora não dá ainda mais que eu não sei se eu vou me adaptar com isso porque é a primeira vez que eu tô usando um papel pra poder organizar a minha vida então, eu optei por fazer um Planner o meu, gente, ele ficou a capa desta forma olha e, sim, ficou bem simples eu fiz tudo à mão eu não imprimi nada porque eu não tenho impressora em casa e eu gravei pra vocês o passo a passo mas como mesmo uma inspiração pra quem não pode comprar um Planner, né? pra quem, tipo, ou não tem certeza se vai se adaptar como eu ou até mesmo por questão de dinheiro como eu também porque eu acho muito caro e vamos lá, então para o passo a passo bom, meninas então, pra poder fazer o meu Planner eu comprei algumas coisas, né? para poder fazer eu comprei essa cartelinha aqui, olha custou R$4,90 e essa aqui também também foi R$4,90, olha eu também comprei essas divisórias eu não vou conseguir mostrar uma por uma porque eu estou filmando com uma mão, né? mas depois eu vou mostrar detalhadamente pra vocês custou R$10,00 vem seis divisórias ou seja, né? se eu for dividir uma pra cada mês vai dar só até o mês de junho eu teria que comprar mais um pacote desse pra poder dar pro ano todo e aí, gente eu imprimi alguns adesivos que são adesivos de Planner mesmo, né? de Planner eu eu fui em uma lan house porque eu não tenho impressora em casa e eu imprimi, né? cada uma dessas folhas custou R$3,00 eu entrei nos sites de papelaria e tudo e uma cartela dessa é muito mais cara é R$3,00 é R$5,00 depende muito da loja e isso sem contar se eles cobram frete então compensa muito mais vocês imprimir da internet eu imprimi essas cartelas eu não imprimi muitas imprimi apenas algumas essa daqui a impressão não ficou muito boa porque ficou meio que juntas as letras mas dá pra usar pelo menos essas bandeirinhas os gatinhos olha esse daqui eu imprimi da do blog da da delineada do gatinho né? eu não sei eu esqueci agora o nome do canal dela mas eu vou colocar aqui no link da descrição eu vi um vídeo dela e ela falou que ela fazia esses adesivos em casa e ela disponibilizou alguns pra gente poder baixar esse daqui eu baixei também olha também foi ela que fez bem legal né gente e aqui são algumas imagens que eu pesquisei no google e eu também imprimi nesse papel que eu tenho que ele é um pouco mais durinho não é uma folha de sulfite normal eu comprei essas folhas sulfite colorida caso eu precise e imprimi essa imagem olha essa são imagens que eu achei e aí eu comprei essas folhas olha coloridas de sulfite comprei também essa imagem comprei não né gente imprimi imprimi essa daqui também tudo pra poder colocar no plenum essa olha essa que linda gente essa daqui de florzinha e o caderno que eu usei que eu comprei pra poder fazer o plenum foi esse daqui ele custou 17 reais quando a gente abre é um caderno comum um caderno normal olha ele é assim tem essa parte né pra poder guardar algumas coisas veio alguns adesivos olha alguns adesivos ele é um caderno simples e comum ele tem deixa eu ver 240 folhas eu comprei também canetas coloridas eu paguei 7 reais nesse joguinho que vem com bastante cores e comprei né gente aqui é post-it né essas duas cores porque eu não encontrei mais esses post-its aqui de coraçãozinho olha eles tem várias cores comprei cola em bastão comprei essa cola que também foi um real aí aqui a tesoura que eu já tenho e como eu não tenho calendário eu vou colar esse daqui que eu cortei de uma folhinha que eu ganhei né esse daqui a partir do mês de julho e aqui a partir do mês de janeiro também comprei um estilete caso eu precise são somente essas coisas que eu vou utilizar pra poder fazer meu planner então vamos começar logo a fazer isso e vamos deixar de enrolação né vamos lá então bom meninas então vamos começar logo né é eu comecei colocando esse papelzinho que vocês estão vendo aí eu colei ele pra poder escrever o meu nome e eu colei com essa cola em bastão também os números para formar 2016 eu recortei gente do calendário que eu inclusive vou utilizar dentro desse caderno essa parte eu comprei folha de sulfite normal né pra poder decorar e para poder dar o tamanho eu tive que recortar eu colei essa folha verde pra ser a parte de reta guarda e recortei esse papel que eu imprimi pra poder então colocar nessa primeira parte eu preferi recortar ele em quatro partes e eu achei que assim ficou bem melhor nessa parte pra não ficar assim feio eu colei essa folha de sulfite rosa e também para poder fazer o calendário eu recortei de um calendário normal que eu que eu ganhei em uma dessas lojinhas e recortei todos os meses do ano e assim ficou essa parte gente eu aproveitei a parte da folha de sulfite né que eu recortei e também coloquei esse post-it e sim gente eu tive que passar cola em bastão pra poder colar bem eles não colam muito bem e como eu mostrei pra vocês eu coloquei essa parte né que é pra separar os meses essas divisórias lindas que eu comprei e essa foi o primeiro mês de janeiro eu também colei com cola em bastão e tive que recortar as abas também pra poder ficar do mesmo tamanho eu também recortei aquela parte que eu tinha imprimido aquele papel né de scrapbook pra poder decorar essa parte que eu coloquei anotações e objetivos pra poder dividir essa parte do planer eu preferi fazer assim com caneta mesmo eu não resolvi não imprimir porque ia dar um pouco mais de trabalho e ia gastar bem mais também então eu fiz melhor eu separei né três partes em cada folha pra ser os dias da semana segunda terça quarta quinta sexta sábio e domingo eu vou dividir vão ser juntos e aí eu estava escrevendo né todos os dias da semana eu dividi gente essa parte também como vocês estão vendo eu contei algumas linhas e essa ficou a primeira e a segunda semana eu também decorei de uma forma diferente e aí estão todas as semanas né todos os meses melhor dizendo que eu vou decorando conforme eu for utilizando porque senão ia ficar muito cansativo essa parte aí foram as partes que eu fiz individuais e nessa eu coloquei tarefas domésticas como vocês estão vendo então eu fui e fiz um cronograma pra semana né pra que eu possa me organizar e colocar lá naquela partezinha que vocês viram essa parte que vocês estão vendo é a rotina da Micaele eu quero deixar tudo escrito pra que eu não esqueça eu quero sabe fazer uma rotina bem legal pra ela com atividades isso eu vou colocando aos poucos e aí eu estava decorando e eu também imprimi essa folha como eu mostrei pra vocês e ficou dessa forma eu coloquei bem pouca coisa mas pretendo colocar mais e esse gente é o resultado final é aí essa parte é eu tinha né falado direitinho pra vocês mas meu esposo estava com o rádio ligado então ia ter direitos autorais ali então eu preferi narrar essa parte também então essa parte dos adesivos eu resolvi deixar essa parte que a gente abre ficou dessa forma a parte do calendário né essa parte eu coloquei todas as minhas metas e sonhos do ano inteiro e o que eu quero e o que eu preciso que eu ainda tenho que escrever ficou bem lindo né gente essa parte dividindo os meses eu ainda tenho que comprar as últimas seis e essa já é a primeira semana que eu organizei de janeiro já tá aí né tudo completo até então eu não tinha organizado a segunda e as outras semanas os outros meses eu vou arrumando organizando conforme eu for utilizar porque senão vai ficar muito cansativo eu dei uma aceleradinha pra vocês porque essa parte eu não fiz nada ainda eu ainda vou fazer só coloquei as divisórias eu ainda tenho que comprar as últimas seis divisórias né até o de julho a dezembro e a parte né de tarefas domésticas eu coloquei essa imagem que eu imprimi na internet eu achei bem bonita aí estão todas as minhas tarefas todas as coisas que eu tenho que fazer tarefas semanais tarefas quinzenais tarefas que eu tenho que fazer uma vez por mês a rotina da Micaele como vocês já viram eu fiz essa capa achei que ficou bem bonita fiz também rotina de beleza pra mim não esquecer nunca de fazer aquelas coisas básicas e também uma rotina do canal tem bem pouca coisa porque eu tenho dois caderninhos próprios e tem várias folhas pra que eu possa preencher ainda então pessoal é isso eu espero que tenha dado pra vocês entenderem mais ou menos como eu fiz e que sirva de inspiração pra caso vocês queiram se organizarem mais em 2016 me contem aí nos comentários se vocês já conheciam se vocês tem um planner mesmo em casa como que vocês fazem pra se organizar eu achei essa ideia muito legal já tem duas semanas que eu estou utilizando essa é a segunda semana e assim eu por enquanto gente eu tô gostando bastante sabe eu tô conseguindo me organizar ali um pouco e vamos ver né se até o final do ano eu vou conseguir me organizar de verdade né assim se vai valer a pena eu comprar um planner mesmo no final do ano ou de repente eu mesma vou fazer o meu de novo não sei vamos ver vamos ver né gente então é isso eu espero muito muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram desse vídeo dê o like porque é muito importante pra mim se vocês ainda não são inscritos no canal se inscreva para poder acompanhar os próximos vídeos em primeira mão e me sigam também nas redes sociais compartilhem também com seus amigos então tá bom então é isso até o próximo vídeo beijão tchau